Esta já é a terceira etapa da Copa de Carte Linharense. Depois de duas etapas emocionantes, a disputa continua em aberto e os competidores vão ter que correr muito para pôr a mão na taça. Desta vez, a pista será no bairro Interlagos, o tradicional campo do Vasquinho, que sempre recebe competições de futebol e atrai o público, principalmente em dias de torneios. Agora fará parte do circuito que promete trazer muita adrenalina à população linharense. Para garantir a competição e a segurança de pilotos e torcedores, algumas ruas estarão interditadas a partir das seis horas. As ruas dos Bandeirantes e Duque de Caxias e as avenidas Cláudio Manuel da Costa e Quintino Bocaiuva, no trajeto que fica em torno do campo do Vasquinho. O trânsito será liberado uma hora após o término da corrida. A disputa acontece na categoria 125 cilindradas e conta com a participação de 15 pilotos das cidades de Linhares, São Mateus e Colatina. A primeira etapa aconteceu no bairro Três Barras, a segunda no Balneário de Pontal do Ipiranga. Serão um total de cinco etapas que somam pontos para definir o vencedor. Embora o campeonato ainda esteja em aberto, já dá para dizer que existe um leve favoritismo para o piloto Rodolfo, que foi campeão da primeira etapa e vice-campeão da segunda. A disputa está muito boa. Eu, Vitor, Caminote, se eu não lembrar de outra e conte, a disputa está de pé e não tem favorito não. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Linhares e da TV Sim.